Na cozinha, bem pra cá, deixa eu dar um abraço na Marilis, que ela já tava me dizendo, Stefânia. Eu perguntei, eu disse, a Marilis, me conta como é que tá aí o cardápio do final do ano. Eu disse, Stefânia, eu já quase não tenho mais vaga. Eu disse, pode arrumar a minha. Bom dia. Bom te receber, Marilis. Bom demais estar aqui novamente. Gente, a Marilis arrasa na cozinha e ela dizendo, Stefânia, eu nem lancei o cardápio e já tá com as vagas quase encerradas. Deixa a minha. Vou separar logo, chegar em casa e já vou ficar na minha. Gente, eu perguntei pra ela o que a gente ia fazer hoje. Ela me disse que como é o nome, Marilis? É um rubacão, que é um arroz típico nordestino, mais precisamente da Paraíba. Então a gente já vem, já pensando no final do ano, todo mundo dentro de casa. Sobrou um pouquinho de arroz ali, o que é que a gente pode fazer? Adoro, adoro essas dicas aí. Principalmente viajando, muita gente em casa. A gente sabe, todo dia vai sobrando ali um pouquinho. Ou dia de domingo, sobrou arroz do sábado, arroz no meio da semana. Não quero cozinhar ou quero uma coisa diferente. Então essa é a... Rubacão. Rubacão. Não conhecia, hoje a gente vai provar. Vamos aí soltar a cartela da receita pra vocês, porque hoje a gente tem a nossa cozinha com a Master Frius, que é a nossa querida chefe, Marilis. Melhores sabores com a Master Frius. Oferecimento Master Frius. O tio mora na Paraíba. Ah, o Breno tá dizendo que o tio dele mora na Paraíba. Então você já... Eu já comi. Já provou. Pois hoje eu vou provar e se roubar a cama aí. Você gosta de cozinhar, Breno? Gosto. Gosta? Eu não tenho tempo, mas eu gosto. Ô meu Deus do céu, a gente tenta, a gente tenta. O tiramissu da família do Breno é famoso. É? Menina... O tiramissu da família do Breno é famoso. Eu já quero também. Eu sou dessas. Eu já sou dessas. Ó, e pra você também que não conhece essa receita do dia, a gente compartilhou com você. Lembrando que lá no nosso Instagram a gente também compartilha. Francisco, daqui a pouquinho já coloca a cartelinha da receita lá pra vocês, tá? Ó, arroz, que você já possa ter em casa. Se você não tiver e quer fazer a receita completinha junto com a gente, você, é... Duas xícaras de arroz cozido, né? Faz o arrozinho cozido, né? Feijão verde, aferventado, carne de sol, linguiça, bacon, aí tem água e temperos, né? Cebola, pimentão, cheiro verde, manteiga ou azeite, alho, cebola... Pimentinha de cheiro. Pimentinha de cheiro não pode faltar. E queijo coalho. Queijo coalho. Menina, esse arroz não tem como dar errado não, viu? E creme de leite. Queijo coalho e creme de leite. É quase um arroz, como é que eu digo? Aquele arroz cremoso. Isso. Isso. Quase um arroz cremoso, né? Então aqui, ó, já coloquei... Você já colocou a carne? Já coloquei a carne de sol. Ela, a gente já dessalgou ela, já cortou ela, agora vai começar a fritar e aí a gente já vai entrar com a linguiça pra ela já ir fritando junto pra depois a gente só refogar o restinho dos ingredientes. Beleza, Marília. Já já eu volto pra cá e você sabe, né, gente, que hoje a nossa cozinha é assinada por ela, Master Frios, isso mesmo, esse lugar onde você encontra... Tudo que você precisa pro seu dia a dia. Produtos de mercearias, frios, congelados, tudo, gente. A Master Frios é um lugar onde você pode começar também o seu novo negócio pra você que tem o seu mercadinho no seu bairro ou quer levar pro interior. Pois é. Ó, frango inteiro, cortes de frango, cortes especiais, carne bovina, suína, peixe, camarão, ufa, tudo. Cordeiro, tem tudo, gente, lá. E, claro, o melhor atendimento e a qualidade que você precisa pra sua casa, pra sua família, pro seu comércio, pros seus clientes. E a Master Frios tem tudo pra oferecer pra você com muita qualidade sempre. Fala com a gente pelo WhatsApp, 99998-0224. 99998-0224, Master Frios. E toda semana vocês me perguntam, Stefania, qual é o desconto da semana que tem? Que toda semana tem um pacote lá na Master Frios, Amareles, que eles fazem de promoção da semana, que é o do churrasco e o da semana, com carnes, viu, gente? Pra você aí com preço super promocional. Então, vai lá no Instagram da Master Frios, já confere, dá um pulinho lá na Master Frios também, fica lá no Lorival Parente, aí o endereço na rua 15 de novembro. Mas se você também quiser fazer o seu pedido pelo WhatsApp, fica à vontade. 99998-0224, Master Frios. E toda quinta-feira, a gente tem aqui uma receita toda especial com Master Frios e os nossos chefes aqui, que sempre estão arrasando. E hoje a Amareles vai fazer pra gente, com a cozinha Master Frios, um arroz... Rubacão. Rubacão. Já tinha esquecido novamente, viu? Deixa eu dar um pulinho aqui na nossa cozinha pra gente ver o que a Amareles fez aqui pra gente. Pronto. Só tá a carne e a calabresa, né? Isso, já refoguei e agora a gente vai colocar os temperos pra continuar refogando. E aí na última fase a gente coloca o arroz, o queijo e o creme de leite. E é rápido, né? É rápido. É prático. É prático. É prático. Deixa eu levantar aqui pra vir até a cozinha, né? Já já vou pro nosso próximo intervalo. A Amareles já colocou aqui o nosso tempero. Já. Coloquei parte do tempero, deixei o cheiro verde pra gente colocar no final. Sim, a gente tá colocando agora o feijãozinho. Feijão verde. E aí a gente já retempera com um pouquinho de sal e pimenta do rei. Sal e pimentinha. Já que a gente dessalgou a carne de sol. Gente, a Amareles realmente é muito rápido mesmo, viu? Adorei. Ó, almocinho garantido, viu gente? Olha aí, Lina. A Lina tá aqui hoje. Já já a gente vai falar também de oportunidade pra você que sonha em ter o seu cantinho, a sua casa própria, final do ano chegando, viu? Ó, maravilha. Vamos ver. Ó, aqui o arroz já tá ok. Já colocamos arroz, todos os temperos. Então agora a gente entra com o creme de leite. Colocou o creme de leite. Também pode ser usado nata ou creme de leite fresco. Ah, nata, creme de leite fresco. Não importa, né? Não importa. Qual é o que você quiser fazer aí na sua casa ou o que tiver também de praticidade. A gente trouxe esse mais prático, que é o creme de leite que você já encontra. Que é o creme de leite normal. Tomar cuidado pra não comprar mistura láctea. Ah, gente, é creme de leite mesmo. Mas lá na Master Frizo você encontra o creme de leite. Meu Deus! Para com isso, Amariles. Olha aí. E aí depois, puff e queijo. Pra piorar um pouquinho. É. Tá horrível. A gente coloca queijo quadro. Ai, meu Deus do céu. Não, e ontem eu fui embora e esqueci o pão aqui, né? Não levei nenhum pedacinho de pão. Meu Deus do céu. Finalizamos, né, Amariles? Finalizamos. Agora a gente só coloca o cheiro verde. Aham, colocou o cheiro verde. E tá pronto o prato. Tá pronto. Gente, realmente é muito rápido, viu? E é como você falou, aquele soborô que vai dar aquela incrementada. Exatamente. Que fica deliciosamente... O rubacão. O rubacão. Você falou, eu fiquei... Eu não conhecia o nome. Não conhecia também, né? Eu fiquei quietinha. E, ó, lembrando que a receita completa já tá lá no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, tá certo? E arroba Estefânia.fernandes pra você comentar e compartilhar. E, Amariles, obrigada mais uma vez por você estar aqui junto com a gente. Você é maravilhosa. Gente, e se você já quiser encomendar também aí final de ano, vai fazer sua sem casa, vai ficar em casa com a família, tá aí o Instagram da Amariles. Ela já tava me dizendo aqui, Estefânia, já tá quase fechada a lista, mas tem uma vaguinha sua lá. Tem, nossa vaga já tá reservada. Já tem minha vaguinha separada lá. Gente, mas conhece o trabalho da Amariles, ela é maravilhosa, tá certo? Tem um diferencial aí no cardápio, no sabor do tempero da Amariles, que eu não consigo nem explicar. Só que é uma delícia, tá? Segue lá o Instagram e já conhece aí o cardápio natalino, que vai tá sensacional, né? Vai ter tanto que... Vai, a partir de amanhã a gente vai disponibilizar o cardápio natalino. Esse ano a gente trouxe o cardápio natalino muito voltado pro que é nosso regional do Brasil, misturado com o que é típico do Natal. Então a gente pegou um pouco do cítrico brasileiro, misturando com nozes, amêndoas. Tem toda uma preparação, né? Exatamente. Fiquei dois vezes aí parando, estudando pra saber o que é que eu podia testar e o que é que eu podia trazer, misturando os dois, pra ter um pouco da minha identidade, pra ter um pouco de Brasil com o que a gente já tem típico de Natal. Já amei! Já tô super curiosa! Um beijo, minha querida!